Um forajoso sucesso! Hummm... Agora estamos conversando, mas esse Império tá bingando, né? Pô, manda só humanidade, manda várias aí, pula! Você vê que tem chance de vir humanidade por cidade que você entrega, né? Então... Até que tá balanceado. O que é que ele faz? Uma rápida invocação de proteção para Sigmar ou Ulrich abençoará o devoto com um escudo de divina fé. Deixe que esse prove seu mérito. Ok. O que é a flutuante? Para que não ganhe mais dinheiro. Melhor que você faz, Meg. Com o preço das coisas que estão no mercado hoje em dia, é o melhor que você faz. Vai por mim. Outro mod? Outro trofé. Nós sempre temos um local, né? Se bem que pela descrição acho que é só a unidade de... Como é que é? Ahn... Unidade de Estado, então tem que ser os regimentos de Estado. Que seriam aquelas unidades especiais feitas com os eleitores, sabe? E como eu não tenho acesso a essas unidades, tirando o montante de Carroburgo que é o que eu comecei. Aí acho que não vai aparecer. Aqui no caso é essa daqui, ó. É a única unidade de estado que eu tenho Areias fugazes, cassinão Dá pra fazer outro marco ali que dá dinheiro Vamos fazer, cidade de bronze Forjas antigas e fornos entupidos de areia Podem ser reacendidos e novamente aproveitados Para o caos da guerra Guerra gerada 300, duração de recrutamento Menos 1 para todas as unidades, no mínimo 1 na província Clube de recrutamento menos 10% para exércitos locais O importante é o dinheiro, amigo E acho que vou fazer isso aqui também Fazer o ferreiro do acampamento Os ferreiros sempre Apenas se juntam em acampamentos muito grandes Para garantir uma renda Uma renda Estável de dinheiro Armadura mais 2 para todas as unidades de todos os exércitos Armadura mais 5 para todas as unidades ao defender Capazidade de recrutamento mais 1 Do local Fazer isso aí em toda cidade já dá uma ajuda Não que eu tenha muitos Armadura, armadura Ah, acho que todo gato usa o braço do dono com a minha cabeceira É para segurar a dominância Eu acho que eles devem ser fugir microphone Gente, tô tomando ganas Damament Isso aípassen Um passeio Eu acho quekilzieastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiasti찬 Kidsyard O emboscador. Por cima, por baixo ou pelas sombras, esse aí sabe como, quando e onde atacar. Passou vários turnos dentro da atitude de emboscada. Chance de sucesso de emboscada mais 5%, chance de defender de emboscada mais 10%. Ok, já que você não me viu. Surpresa, motherfucker. Isso, correu para o lugar que eu estou indo. Boa. É assim que tem que ser. Só piqueira ainda, né? Parece que na Bretonha fazer 20 desse negócio daí, fica com armadura 90, 100, só de zoas. É, mas o fado é você ter tudo isso de povoado, né? Porque é level 4, as cidades deles normais não vai para level 4. Então... Coloca aqui. Quero para atacar por isso que está sob o cerco na região do Kalid. É, eu vi aqui, eu acho. As éteras. É o que sobrou do exército deles, eu acho. Para não tirar a perder a cidade. Mas vai aqui, né? Vou avançando aqui por enquanto. Eu vou marshalar os homens. Sim, um plano sudo. Um fãs é... Um fãs é... Huntsman-General. Receita. Estamos lá. Estão juntos. Huntsman-General. Os três fora de porta. Bom, o Império tá com a província inteira agora, hein. Faça bom uso. A nação chama! Eu vou marshalar o Banco. Huntsman-general! A nação chama! Daqui a pouco o carro tá batendo na porta aí. Do jeito que a order-touch tá apanhando lá em cima, não sei nem se eles seguram. Eu só vou vir aqui pegar a montanha sombria e já vou voltar pra ajudar o Império. Sei que esse cara aqui pega tudo sozinho, que eu acho que ele tá agora, velho. Mas, enfim. Será que eles adicionam novas melhorias depois, porque toda unidade só tem essa melhoria aqui, velho. Não faz sentido ter algumas unidades melhorar essa aqui. Cara, o caos pode quebrar todo mundo, não quebrando meu save, velho. Fica à vontade, mas a Shakira irá nos proteger. Agora é isso. O Império já ganhou um novo Império aqui no deserto. Fica à vontade. Bem-vindo, antigos antigos. Nesses tempos desculpados, os Dwarfs são uma ótima vista para observar Olha essa Fel Lidia do Mordkin Quando eu coloquei no mod desse cara, eu falei Gente, eu vou colocar o mod desse cara E esse cara vai segurar o Império E ele está segurando Tentado de paz, bora, finalmente Põe isso aqui O que eu posso fazer aqui? Tem a Vila Flutuante Aqui é a Rebelião Tem a Vila Flutuante Provavelmente tem Trolls Construções Os Trolls estão ali ainda Vamo lá, né? Põe um movimento! Põe um movimento ali ainda Montanha Sombria Como ele está aqui embaixo? Os que eles não pegaram aí na cidade O que o Império pediu? Põe um movimento ali O que o Império pediu? Põe um movimento ali O que o Império pediu? Põe um movimento ali Põe um movimento ali Aeeeee, finalmente Finalmente! Finalmente! Eu esperei tanto por isso, velho! Nossa! Só joga o Império pra ter uma proximidade, velho! Tem uns 57 anos pra chegar, velho! Cavaleiro de semigrifo, velho! Caraca! Só começar a ser da intercidade pro Império Que a gente vai ganhar novidade, velho! Vambora, vambora, velho! O primeiro está na conta É hora! É hora! Sim! Mais um Ogro Mais um Ogro Ogro hoje, Ogro amanhã Ogro sempre Tradições locais Por que tem traduções locais aqui? Corrupção do caos Enfim, sei lá Sei lá, bicho Tem uma cidade de lá Tá, o Kuiq aparece com o exército lá de baixo Tem uma cidade de lá ainda que o Kruger não tá atacando ele Tem uma cidade de lá ainda que o Kruger não tá atacando ele Os Dwarves estão vindo Eu espero que eles tenham trouxeram algumas batalhas de Bugmans com eles Aí sim Agora estou oficialmente na Order Tiber Anões e Imperios são meus aliados Vizinhos Vizinhos? Eu nem sou vizinhos doido Wtf Vizinhos Agora, lutem com a nossa nação O Sigma nos compreende Destruidor, merece seus amuletos e joias Eu levarei todos Eu saquei vários povoados Ele ainda tem que coedir da pilha de povoados mais 12% Mais uma unidade imperial Qual agora? Hakes guarda Aí sim eles estão começando a conversar o jogo Aí sim, velho Tá, você pode voltar agora que tem uma galera pra brigar lá em baixo É, outro semigrifo agora aqui, hein Semigrifo, vamo lá Regimento enomado Quem? Alcatani Fellowship É pikeman Ah, é bom também Gente grande tá em falta aqui também E a Hakes guarda Deixa eu juntar esse daqui Pode ser pra você também É, o dead colocou você no cavalinho depois pra ficar mais sinistro É, o dead colocou você no cavalinho depois pra ficar mais sinistro Tá, essa região aqui tá suave Agora, você voltar pra cá também E ajudar a pegar ali a desolução de Nagashi e Nagashizar Que aqui não tem muito o que fazer mais não Que você não tem o que fazer mais não Apenas pra cá Apenas pra cá Aqui vai ser uma viagem Até a vila flutuante Mas vamo lá, vê o que tem ali, né Sim, meu lord Sir Sir O Comete Segura império Daqui a pouco eu tô ai, velho Segura as ponta, daqui a pouco eu tô colando Bim, bim, bim Bim, bim, bim Eee É, hum Tem a muito saber o que esse cara tem no exército, velho Pra ele conseguir estar vivo até agora Cilos de cereais É reconfortante para o povo saber de onde virá a próxima refeição quando o inverno chegar E aí Renda de área para construções de povoados mais 10% É, renda de povoado é 90%, vai dar nada Dá pra gente fazer uma pegadinha malada aqui Ele tá vindo cheio de marra ali de cima, né A minha calida Tá, aí você, Boris Putz, devastado, Morgheim Talvez seja mais o jogo pegar lá então e Passar pro Império dali de cima, né O caminho de descer é mais fácil Rio Cinzento Com esse daqui, não tem nenhum marco, né Eu posso fazer aqui Deixa eu de dinheiro mesmo Faz esse daqui É melhor o mármore Perfeito Acho que recrutar a unidade que me vai ajudar muito a bater no Quick Porque tem bastante gente E em vez que o Recruit também bater nele É a dificuldade Acho que também tem nenhuma unidade disponível pra recrutar Então, esquece Ah, esse aqui tem mais coisa Chuva de balas Munição Supressiva de fogo Para rende gunners Extra powder É bom Precisão do falcão Nenhuma presença inimigo Ou alcance da habilidade Qual que é o alcance da habilidade Não sei Mais dano perforante pro projétil Acho que a chuva de bala parece interessante Tira a velocidade dos caras Porque eles ficam suprimidos Boa Aqui só heavy armor Heavy armor Aqui deve ter umas melhorias Deve ser melhor Deve ser aqui Melhorias da melhora Então é isso Passemos Continuamos a descer ali Perda a cidade pro Quick Mas a gente vai retomar já já Provincia disputada Olha a bait Olha a bait Olha a bait Cai na bait Atenção Mas foi na bordinha Caral France Chegou pra botar a ordem ali No império Enquanto isso O império do deserto Tá se movimentando Vou chamar ele de império do deserto Agora Não aguento mais Toda hora que eu usar Eu chamo o senhor De pé de bug Cara, acho que isso aí Tem árvore Não tem mais essa porra não É, eu entendo Que é uma cerveja incrível Mas Poxa, não dá em árvore Não Atenção Atenção E faz Toda vez que alguém Chamando a gente pra uma série E fala isso Não vai ter mais não Eu acho que aquele cara ali Tá com o mago de Tizente Lembra que a gente já visto O mago de Tizente Quando eu testei a facção Tô vendo um mago ali Com uma colocação Bem diferente Acho que é o mago de Tizente Gororoba Comandante Bernie Hardy Putz, vai perder a faca de movimento Você me ferrou agora, hein O intendente superior ainda Anda testando novas combinações De rações Para aumentar o fôlego De suas forças armadas O último experimento É o trato de uma gororoba Que ataca o intestino E contém carne de cavalo Peixe em conserva E fieira de aranha da floresta Servindo em filetes Torrados de pão adocicado Os soldados não fazem ideia O que estão comendo Mas adoraram A posição do exército aumentou Mas o alcance de movimento Diminuiu graças aos frequentes Ir das almanheiras Também é o que os caras Estão comendo Ele Tafuck Aqui já melhorei Todas as magias Põe a Stormstrike Dá pra atacar duas vezes Eu acho Vamos ver Tá, nada Para a batalha Sim Dá nada Tocar perto de montanha É sempre uma alegria Taca perto de montanha Tudo bem Estão juntos Lá Tocar perto de montanha Vamos lá 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 O melhor é importante Vou terminar o trabalho aqui e ir na gaxar que faz mais sentido para ele vir aqui E aquele que odeia essa galera E aqui é bom que só tem uma entrada, é muito difícil eles virem por porto e atacar Não é impossível, mas é difícil Eu só tenho essas duas cidades então está tudo certo A máquina consegue recuar de formas incríveis É guarnição level 3, essa facção é bem triste hein velho, olha Guarnição level 3 com a construção do máximo de guarnição Bem triste a guarnição velho Eu não lembro como é que é do império, deve ser assim também, mas nossa Acho que o problema na verdade está aqui, não está na guarnição Porém, o cara precisa estar numa garfada Aê Buscado tchau Aê Buscado tchau Aê Finalmente, mano. É, então. A lógica tem, né? Pelo menos o herói você podia colocar. Pelo menos o Império. Agora, o que te traz aqui com uma pedra de pedra de pedra de pedra de pedra de pedra de pedra? Eu odeio estar certo. O vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O juiz do final se aproxima e a única esperança está na força. Vamos lá, amigos. Não sei se eu vou conseguir ajudar o Império nessa briga aí, porque eu tenho outra briga aqui. Mas, assim que possível, meus serviços estão à disposição do Imperador, velho. Tem um exército aqui? Acho que não, né? Eu vou tomar esse turno de atrição aqui dessa parada só pra chegar logo ali. Não, não é essa hora. Eita, tá... esse aqui tá tenso, hein? Esse aqui tá tenso. Esse aqui tá tenso. Mas, vambora. Como é uma alegria andar nesse lugar aqui, velho. Não, não vou nem parar pra ir, porque não dá certo. Não dá certo. Mas andar em Morgain sem caminho subterrâneo é uma alegria. O top 10 espanta, não desanime isso aí. Bom, o Quick vai derrubar esse turno aqui, então eu já vou até cancelar essa parada aqui, porque não vai dar tempo de terminar, velho. Quick says no! Quick says no! Ah, Quick, cala a boca. Quick says no! Ué? Ah, não, eu vou... Ah, não, eu vou... E aí Ué? Ué! Tchau! Os ratos não tinham cidade, devastou a cidade Pois é, só porque eu falei que a gente fez isso, aconteceu Vem então, só o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo de verdade ou não Tá porra, velho O que é isso? O que é isso? Agamemnon007 Gifted atira um súbito Alexandrios Caralho? Caralho, mano O cara chegou dois pés no peito Agamemnon007 Gifted atira um súbito Jair Silvani Mas o grande livro de cronches Ataque! Ataque de oportunidade do Agamemnon Agamemnon007 Gifted atira um súbito Pirata Underline Indiano Então, Agamemnon, é a primeira vez que eu tô vendo isso também Eu não sabia que ia repetir É a primeira vez que eu tô vendo isso Agamemnon007 Gifted atira um súbito Felipe Brando Muito bom, obrigado aí pelas inscrições de presentes do Agamemnon 5 inscrições de presentes aí para Jair, Taverna, Pirata, Felipe e Alexandrios Agradeço ao Agamemnon aí, gente Todos vocês agora tem um súbito escudinho no nome Olha aí, não vão ver mais anúncio Felipe, que tanto declarava de anúncio que eu lembro Aí, Felipe, não vai ter mais problema de anúncio por um mês, velho Estourou Então, gente, pegar a desolação de Nagash é ruim pra mim, velho Porque o clima é ruim, eu vou passar pro Império, velho Step to it É hora Van Hine 75 Cavalaria pesada Hmm... Bom, se a Cavalaria é pesada, o cara que tá com o Cavalaria mais exército respira Então? Tem de nada, mano, tem de nada Eu vi as mensagens subindo, tipo, como se fosse a... Alguém apagou mensagem, tá ligado? Que isso é mais comum, quando alguém apaga mensagem Aí aparece, tipo, todas as... Tantas mensagens foram apagadas pelo Moderador e tal Aí, tipo, subem várias e fica o mesmo texto repetindo Mano, deve ter sido isso, foi aqui que falaram no chat que eu perdi aqui que... Teve que ser deletado Para as províncias Eu fiquei perdidaço É, mas lembrando que o sub tá mais barato agora, tá aí Acho que caso alguém tenha perdido aí, não saiba O sub agora que era R$20,00 No sub de Grupo 1 aí O sub agora tá R$7,90 Cada um sub tier 1, tá? Então só pra quem não sabe aí dos... Dos preços novos, tá tudo mais barato agora que no Twitch Acho que Beats também reduziu, mas o Beats eu não olhei o preço Que baixaguente, velho, esquece aí Que baixaguente, esquece aí Para as províncias, para fortalecer o Império Quem chama? O governador general Tenha o tempo Tenha o tempo Atenção! O governador imperial, qual? O que, cara? O que, cara? Mas não, né Vamos vir pra fazer isso Finalmente mais um Chegou 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 Cavaleiro semigrifo de.. Normal Acho que era de alambara Oh, normal e forte O Império Tá aqui, brigar com os trolhos ali embaixo vai ser um pouquinho complicado, mas vamos tentar. Vamos indo. Mano, depois que eu peguei esse evento aqui da fonte, eu não precisei nunca usar a reposição por dinheiro mais. Não, não vou resolver o automático não, você é louco, proteja o grifo, proteja o grifo a todo custo. Tudo certo por aqui, minha renda tá descendo pra caramba, acho que eu perdi dois recursos. Essa ideia é boa, Maggie. Tá aqui. Tá aqui. Sim, a guarda de Reikland também seria bom. A guarda de Reikland, os Cavaleiros de Morda, não sei se vocês lembram, eu achei na campanha do Império, a primeira campanha que eu fiz no canal, pra quem assistiu. Eu acho que na época eu usava o mod das ordens do Império, de Cavalaria, tinha tipo, sei lá, mais de 10 tipos de Cavalaria diferentes, das ordens que o Império tem. Mas não consegui fazer esse mod funcionar de novo, na coletânea. Talvez seja a hora de tentar depois. Chaos chegou, faz uns 3 turnos já. O Império perdeu o Altdorf, velho. O Império perdeu o Altdorf, velho. O Altdorf está com o Skaven, velho. Meu amigo. Sim, meu senhor. Isso vai bolsar a nação. Por direção do Sigma. Sim. Eu vou marshalar os Cavaleiros. Eu refuso. O que o Império pediu? Derrota corajosa. Derrota corajosa. Ah, não. Você desafia o poder dos Cavaleiros semigrifos ou o Quick Cabeçador? Vamos lá. Demigriff Knights. Então, acho que aqui eu vou fazer o mesmo esquema, né? Esperar eles virem até mim, hein? Também que eles têm creme de jantar, pão de medicina anal. Então, galera, esse fim da campanha. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a votar só o do Discord. Braços e falou. O que? Quem falou que a campanha acabou, bicho? Que porra é essa? Só porque o Império perdeu a capital? Não dá nada. A gente vai lá ajudar ele a recuperar depois. Tomando o objetivo! Ahn... Bom, vocês têm que espreitar, né? Nós somos o ex-Sigma! Para o Império! Acho que o ideal é esconder a Rick's Guarda. Ah, deixa eu mostrar essa Cavaleira aqui que é nova, né? Um dos regimentos que eu peguei aí. Bonitinho. Parece uma Cavaleira meio de rocha, sei lá. Aí os Cavaleira semigrifo, né? Para quem não conhece, o Devil de Império aqui também, né? Mais bonitinho, na minha opinião. Tão bonitinho os semigrifos. E... Aqui o último regimento que eu peguei que vocês não viram é esse daqui. O Spikeman. Que também tem na Tileia. E os Elfos Negros aqui, que são meio... Meio projéteis de corpo a corpo. Então dá para fazer uma coisa doideira com eles aí. Ogros... Acho que na verdade o ideal é eu ir para a porrada mesmo, velho. Se a gente for para a porrada, o peinão dele não vai fazer quase nada em mim, velho. E eu posso esconder o Elfo aqui, ó. Só na moitinha aqui. Os Caçador também aqui, ó. Os Caçador também aqui, ó. E é isso aí. E é isso aí. Vamos lá. Avanço aqui vocês. Que eles já podem começar a atirar em quem vocês conseguirem. Principalmente no canhão de polidimensional deles. Que eu acho, é que eu não sei. Que eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Eu acho que é porque tem um. Mas eu não sei. Mas eu entendo que não sei. Ah, eu não sei. Que eu não sei. Kiko 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 Kiko. Reisgar, agora! Reisgar, Reisgar, para o Comet, prontos! Formação, marcado! Eu sou o Comet! Manitores! Vamos sofrer! Estamos prontos! Atalhadas! Todos vocês, avanços mais aqui! Eu estou indo sozinho! Vem para cá! Quero ver segurar o bonde aqui, filho! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Nós somos o Comet! Prepare-se para o combate! Prontos! Prontos! Vem para cá! Vem para cá! Prontos! Ataca! Sim, General! Quando nós comermos? Quando nós comermos? Vem para Brutônia! Ah é, aqui é o Escalador de Órigo, esse aqui eu não mostrei na campanha, achei ainda. Aqui, ó. Mas para quem viu a campanha do Sir John Tyrell, é praticamente eles aqui, né? Vem para cá! Para o Escalador de Órigo! O maior do que eu procuro é o Escalador! Vem para nós! Sai daí você! Sai daí você! Não, não parem de mexer não, isso, isso, vai, 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 vai. Tão bonitinho. Tão bonitinho. Preparo para o combate! Prontos! Nós servemos o Emperor, mais rápido! Terror e morte! O Reikskar! Nossas ordem? Nós somos o Signale-Vergens e os Cris-Nights! Vamos lá! Sim, senhor, rapidamente! Vem o nome dos Cris-Nights! Primeiramente, vamos pegar essa galera aqui, né? Nós esperamos as suas ordens! A ordem? A terra esclarece! O Imperio endures! Prontos para a guerra! Sim, senhor, rapidamente! Sigma chama! Pegue a terra! A velocidade! A velocidade! Denny-Griff-Nights! Man-eat-os! Tadinho dos games Cris-Nights, velho. Nós estamos perdendo! Os games Cris-Nights só virou comida aqui. Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! A posição de A posição de Demny-Griff-Nights! Demny-Griff-Nights! A rápida marcha! Sigma chama! Pegue o lugar! Para os amigos! Prontos? Sim, senhor, rapidamente! Atacou! Eu pego, mas os pastidos são restos. Mesmo! O Imperio em mim pode mandar infinito e a escala da semi-Griff-Nights. O Imperio em mim pode mandar infinito e a escala da semi-Griff-Nights. A gente pode mandar infinito e a escala da semi-Griff-Nights. Eu juro que eu não me importo! Eu juro que eu não me importo! Man-eat-os! Vai! Rrrrrrrrrrr! Demny-Griff-Nights! Ajuda aqui no Quick! Tá chutando meus Pykems ali. Mesmo ele tendo uma entidade grande agora, vou acercar ele aqui pra isso ficar melhor Tá difícil dar dano nele, velho Dedi-Griff Knight! Formação marcha! A bateria de foguetes é legal, mas o grifo não é tão bonita a animação dos bichinhos galopando. Posso falar galopar? Galopar não é pra cavalo? O cavalo galopa, o que o grifo faz? O semigrifo? Sei lá, enfim. O cavalo é o que não tem asa aqui, o bico. O seu movimento é muito bonitinho. Aí, bonitinho, ó, 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 tão bonitinho. A pessoa perseguei a batalha da cidade, né? Uhum, uhum. Leva a minha cidade aí, malandro. Cristal do ultrapasseiro. O cristal da mais pura noite, essa linda que essa é a prisão da parte desses do próprio capaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer de sua hora perturbadora. Pense na magia inicial, menos 10 pela região local. A habilidade passiva, o cristal do ultrapasseiro. O que o imperador pede? Vou ver pra vocês. Tá fogo, tá chovendo, mano. Faz duas semanas que eu não estou com barulho de chuva. A chuva é top. Van Hell, se põe em repor tropas. Nós estamos nascidos para procurar. Nós estamos nascidos para procurar. Vamos descer em marcha, que eu estou em guerra com eles aqui, mas... Acho que nem eles precisam chegar aqui agora. Só para não demorar as quantas turnas para chegar do outro lado. Tá, o Burnhard fez uma emposcada para pegar esse cara aqui. Para poder avançar ali para negatizar sem problemas. Já é melhor aqui para colocar a guarnição de novo, né? Você sabe quem eu sou? É uma gosta esse pântara. Agora é o tempo de noite. Sim, acho que é. Valiante! Vim para o vento do vento do vento do vento da guerra. E eu vou ouvir suas demandas. Eu vou ouvir. A guarda do vento... Eu vou considerar qualquer sugestão. Minha solidão de vida. Não... Eu serve a Lady da Lega. Está bem. Está bem. Um upgrade né? Só eu que estou em guerra com o Kroger aqui embaixo? Porque assim né? Os Lagarto estão em guerra aqui também, mas não estou fazendo nada Ah, eles estão perdendo a cidade com o Kroger ainda Nossa Senhora! Caraca! Nossa! Eles pegaram todos! Nossa! Nossa! Os caras destruíram o Kroger Caraca! Eu nunca vi isso Eu vou marshalar os homens Passaram o carro em cima do Kroger Nunca vi alguém se dar o trabalho de até lá A menos que eles fossem uma facção ali que consiga andar de boa no pântano Tipo os Fimers por exemplo É o Império O Império caiu amigos Boa noite A Boscada falhou de novo então Toma Cara, acho que os Skives estão meio puto Porque a ultima 10 circulação não foi pra eles Então acho que eles estão meio puto Sim, seria mais legal se as unidades saíssem da pirâmide, Matheus Concordo A batalha final dos Tobe Kings Mas felizmente não acontece Vem aí Apenas o Sigma é Deus Assim, Elfos Nobres Se vocês quiserem ajudar ali o Império, né velho? Order Tide Clamo por ajuda Olha... São as coisas não часть G Быremox 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 12 11 12 12 13 14 15 Vamos acabar de vez com essa galera Nunca achei que ia falar isso, mas o que você fez com o Império? Eu não fiz nada A única coisa que eu fiz O bote me avisou da live agora Aí sim bote, tá? Pontual A única coisa que eu fiz com o Império Foi adicionar esse cara aqui, ó Que eu falei, ele começa lá do lado de Kislev Naquela cidade lá perto do quadro deserto do caos E eu falei, esse cara aqui Ele vai conseguir segurar o Império, velho Porque tá faltando o Senhor Lendário e Norsk Pra bater no Império Porque o Império tem seis, oito Norsk tem dois Provinces? Hunters! Huntsman General! Vem aqui Vem aqui Ah, não existe balançamento Que não dê pra matar com 50 flechas Com esse daqui E você É, esse rapazinho aqui Ele pegou a cidade lá? Pegou Eu posso formar uma bait aqui pra ele, velho Porque eu tô andando na cautela aqui Vai dar tempo ainda do Burning Heart descer aqui pra ajudar Porque não vai dar pra pegar toda a cidade sozinha só com esse cara aqui, velho Não dessa vez Toda vez que clica naquele Mordkin ali, o jogo dele tá uma travadinha Toda vez que clica naquele Mordkin ali, o jogo dele tá uma travadinha Toda vez que clica naquele Mordkin ali, o jogo dele tá uma travadinha Ele canalizando a força, velho O cara é um sinistro, você é louco O cara é um sinistro, você é louco Ahn... ok, passa aí Nossa, vai demorar cinco turnos pra chegar na Kislev Outro lugarzinho difícil de andar, mano Tem uma facção do Norte ainda na lista pra ser jogada? Tem Krakadgar que eu não joguei ainda Tem a do... Tem o... Acho que tem o Fimmer que começa lá em cima também Ahn... Quem mais? Tem os Orcs que começam no Norte do Império Ah, o Império do Deserto tá fluindo, né Ae... Consegui fazer ele cair na Bait Boa Aliança Militar? Não, mas eu aceito a gente de defesa Vamos de força aí, amigão Me ajuda a atacar esses... Trolls aqui, ó... Nem cobro nada Me ajuda Me ajuda a enfrentar os Trolls e eu te pago três mil Você é mercenário, né? Você vai ouvir o som do dinheiro É que carai, velho Vou esperar melhorar mais nossa relação, então Vou esperar melhorar mais nossa relação, então E, mago, boa noite A força do caos Nem um por cento da Barros não entende, você vê? Dias difíceis para nós, amigos Dias de luta, dias de luta, mas nunca os de glória Muita a humanidade Vai sobrar os anões, né Vai sobrar os anões, essa brincadeira aí Vai sobrar os anões, essa brincadeira aí Vai sobrar os anões, essa brincadeira aí Fatores coloniais Se a sociedade anônima Se os ventos do comércio Se os ventos do comércio forem favoráveis Provavelmente deixará Tanto os administradores Quanto os acionistas podres de rico Amém Renda de comércio mais dez por cento Pronto Sim, um plano somente Atenção 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 Para batalhar Atenção 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 Minha defesa Atenção Até morrer Eu vou livrar dessa galera daqui Quem chama? Apenas de falhas Huntsman General Ordens de liga, vá fora! Apenas para ela! Apenas montanhas É hora? Apenas para sua corrida Apenas para o tempo O Tiran apareceu para mim ainda Mas anões eu não sei de quem eles estão vindo atrás daqui, velho Sendo que já brigaram com o Peek, né? Ah, Stang é ainda com ele Não sei porque não tinha mais comércio com vocês, mas... Tá... priula Não vou nem cobrar dinheiro, velho Não é hora para se torcer A missão das fontes deu alguma coisa? Que fonte? Ah, essa aqui de pegar a Força Eterna? Não, só... só pegar a cidade Talvez não tenha sido colocada ainda O Império! Agora... A desolação de Nagashi É, acho que quando passar o Nagashi Zardo consegue segurar Espero que não tenha skin na Fortaleza de Vorag ali em cima Vorag... Vamos chamar a Ordem da Ordem Tide para fazer o Capitão Planeta Vamos chamar a Ordem da Ordem Tide para fazer o Capitão Planeta Mas se eu não bater no Quick, Felipe Ele vai demorar menos que o Burn Heart para chegar lá E se eu não for lá ajudar a matar o Quick logo Eu vou ter paz aqui no Sul para subir lá e ajudar a Ordem Tide Tá libertando a gente lá criando vassalos aí na Garond Ah OK! Eu vou ter paz! Certo! Então, seriado de... Eu acho que eu vou subir com o Burnhardt mesmo Compensa mais Eu acho que eu alcanço aqui né, não é possível Você pôr Você pôr Ferreiro de Campo Mantenção menos 5% Armadura mais 10% para o exército E força da arma mais 10% para o exército Por favor amigo Por favor, você vai me ajudar muito Vamos lá Boris Cadê os ratos Derrota corajosa Caralho, da vontade de tirar isso aqui Oxi Vou ter que lutar né Vou ter que mandar meus ogros lá pro portão E chutar todo mundo Impossível derrota corajosa Tudo isso de ogros Ok Bom, famoso layout aqui né A gente só fica quietinho no canto E ataca ali no meio depois Os meus trocentos milhões de ogros aqui Vamos pro portão Vamos pro portão E se sobrar um espacinho depois vocês vão lá Vamos, 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 gamers O que que tem aqui? Chefe Hum É que ele vai ter gerido do homologista eu acho já né É, tem o profeta da ruina ali Mandar a unidade de fantaria lá Vai ser... zoado Só usar o arqueiro aqui atirando todo mundo lá Será que a Luzang vai cagar as coisas então Espero que não, porque eu quero jogar Grand Chase meia noite Se tudo der certo aí né Mas olha que a certeza que temos é fracasso Mas olha que a certeza que temos é fracasso Lá vem rato Não tem como tá level 3 aqui porque... Não tem o herói da guarnição então... Não vai ter aquela skill lá de explosão 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 Não é só em agosto não, velho Meg, você viu que eu mandei no Discord de manhã? Quer dizer, eu mandei ontem na real Me, me, me A direita vai voar! Sigma aprecia! General! Pronto! Sigma aprecia! Prepará para o combate Para o Warhammer! Lançamento futuro, 28 de setembro de 2021. Você vê que é cronograma de lançamento, né? Então eu não sei se vai lançar hoje. Acho que é só a data do lançamento. Enfim, sei lá. Toda vez eu acho que vai lançar e não vai lançar. Sei lá. Mas não tem data definida ainda. É isso que eu estou falando. Para de zicar, velho. Eu quero que o Ogros possa agora. Oxi. Vamos lá, Ogros. Tem uma praia tempestosa ali? Tem uma atalhada, né? Acabar com ele imediatamente. Ó, o portão quebrou. Mas quebrou tão delicado. Quem vai segurar meus big boys agora? Pobre uns pequenos! Ai! Acabar! Não. 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 Eu vou machucar mais vocês do que hoje. 3x4 5x4 5x4 6x4 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 7x4 7x4 Yes! Eles vão começar! É o que isso? É o que isso? É isso? É isso? É isso? Onde vamos comer? Vá para eles! Os globos de veneno chato Eita porra Calma ai gente Pegue a terra Oh sim Vá para eles Vá para eles Vá para eles Dos globos de veneno chato Que eu falei, devem até onde eles tiraram Ahn... pode vir aqui A unidade de Elfes Caramba Vocês continuam seguindo ai A unidade de Elfes, que ele viria ai O sangue vai fluir Sim general Caramba! Para a batalha! Vá para a batalha! Vá para a batalha! Eu me mando aqui Para a batalha! Vá para a batalha! A vitória será nossa Para a batalha! Para os amigos! Vá para a batalha! Vá para a batalha! Vá para a batalha! Vá para essas landas! Vá para a batalha! Redsgar! Caramba as batalhas! Mansion! Sigma corpos! Vá para trás Se der espaço eles vão ficar atirando Eles podem subir ali, eu fico batendo os corredores no outubro pra mim Você já desistiu da vida, até parou de fugir. Mas cansei, pra que fugir? Tem cinquenta grifos correndo, vou correr pra que? Já desistiu isso aqui. Total. Está acontecendo! Atacos! Nós somos SIGMAS! Os cães! Explora-os! É guerra! Ainda está ali! Ah, ele acordou, ele acordou. A gente teve um momento de reflexão dele ali. A gente teve um momento de reflexão dele ali. É, só queria um queijinho. Aquele queijinho de praia, sabe? Um rato com seu queijinho de praia, não quer guerra com ninguém. Pegue-os! Ruki! Você pode correr, por favor? Os cães! Se eu não me engano, talvez seja bem-teu no modo que ele usa a pele dos cães dele pra... Pra lutar! Uma parada meio sinistra! Ficou? Fica uma comida! Vamos lá, garotos! Pega o Sniper, 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 pega o Sniper. Pega o Sniper, pega o Sniper, pega o Sniper. Parou a festa aí, hein? Estão mortos! Vamos matar! Com certeza! Derrota! Respeita meus ogros, velho! Prepara-se para o combate! Retrata! A batalha espera! O Sniper precisa! Respeita meus ogros! 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 Tchau, tchau.